A saída do Vasco, começa o jogo, tá valendo, rola a bola, e o Vasco vem tocando, entrou lá o jacaré, bateu na trave, o Léo Jardim deu um leve toque na bola, ele explodiu na trave, tentou mandar a bola, olha que belo lançamento, vem a equipe do Vasco, Alex Teixeira fez a fita, bateu, defendeu o Marcos Felipe, o Bahia ficou com a sobra, não conseguiu concluir pro gol o time do Vasco nesta sobra, zagueirão do Bahia, vem a equipe do Vasco pra fazer o corte, bola lançada, é pro Pedro Raul, ele entrou na área na hora de chutar, já foi travado, ficou pedindo uma penalidade máxima o Pedro Raul lá, hein, tá sentindo o jogador do Vasco, Piperno, o Robson travou muito, grande fita, olha a equipe do Vasco, o toque pra trás, Pedro Raul, bateu, pega, de novo, goleiro, tentou correr, o Cano tirou, passeando, e deu de graça pro Alex Teixeira, pro Pedro Raul na área, bem vindo, o Arte chegou cortando, corta de cabeça, bola sobrou na entrada, na área, e a bola passa à direita do Marcos Felipe, olha só de novo, ela sobrou, vem o Bahia em velocidade, olha o Everado, tocou aqui na ponta, o cruzamento, pediram o toque de mão ali dentro da área do Robson, pra mim, fez a fita, Puma, tocou a bola lá, pega o Raul, deixou pra Alex Teixeira, a bola vai pra fora, o Alex Teixeira tava ali, ele faz a bola, gente, olha o chute do Marlon Gomes, a bola passa à direita, de novo do Marcos Felipe, o Vasco tá tentando, tá martelo, Puma já tá pedindo pelo lado direito, já vai receber, essa bola foi muito esticada, ele ainda ganhou no Resende, olha o cruzamento, foi muito forte, sabe quando você dribla e você se empolga, você fala assim, nossa, fiz uma jogadaça, aí você bota muita bola, 26 e 42, levantamento pra área, Pedro Raul matou no peito, tentou bater a bola, foi tirada pela zaga do Bahia, mas aí já não tava valendo, hein? A cidade do PEC, tenta vir na linha de fundo, e aí é dividida pra cima dele, a falta foi marcada, vai ter cartão, hein? Bateu direto, tira o goleirão, a bola vai voltar perto, sai no contra-ataque, né? Aproveitando aí que tava todo mundo lá na frente, olha a bola aqui no meio, fez a fita o Ademir, tocou a bola pra área, foi muito forte, o Cauli teve que pegar o zagueirão, hein? Levantamento pra área, Pedro Raul não conseguiu tocar na bola, levantamento pra área, subiu de cabeça o Andrei, pegou o Marcos Felipe, e aí o Marcos Felipe tentou sair jogando, o Andrei chegou pra cima dele, o juizão vai lá, fez o corte, tocou a bola pro Tassiano, arriscou o Tassiano na bola, vai por cima do gol, sem muito perigo, o Léo já disse. Já faz o toque lá na frente com o Everaldo, grande toque pro Tassiano, entrou na área o Tassiano, aqui pelo lado esquerdo, belo toque pro Cauli, olha o chute em cima da marcação, Tassiano fez a fita, bateu! GOOOOOOOL! Toma aí a Tassiano, honra, camisa número 16, a jogada construída... Olha o Pedro Raul, chute pra fora! A direita do Marcos Felipe, o Pedro Raul bateu com muita categoria capri... Cobrou escanteio curto, recebeu de volta, Puma Rodrigues por baixo, Pedro Raul não conseguiu completar... Técnico sendo expulso, é jogador, o próprio clássico, né? É, Carioca teve, olha aí, o cruzamento pra área, Marcos... PEC fez a tabela, recebeu de volta, tocou aqui pro Marlon Gomes, Marlon Gomes tocou errado... Deu de graça, a equipe do Bahia parte no contra-ataque... Olha o Everaldo, toca a bola aqui pelo lado esquerdo, o Cauli fez o corte... Ameaçou chutar, não... Achou brecha, agora bateu um breve desvio do Léo Jardim, botando a bola pra escanteio... Tapinha na bordo, tem pressa, Puma Rodrigues fez o cruzamento pro Pedro Raul, não conseguiu bater na bola... Ele agradece o cruzamento, olha de novo, ó... Jacaré levanta os dois braços, vem jogada ensaiada... Olha o toque no meio, chute do Cauli, Léo Jardim faz a defesa... Tecnicamente mal, tem errado o espaço... E olha o Gabriel Peck, vem na disparada, o jogador da equipe do Vasco entrou na área... Pediu a falta, o árbitro foi lá e marcou... Cartão amarelo pro jogador da equipe do Bahia, pro Ademir... Olha só de novo, ó... Olha o chute do pé que a bola vai à direita... Do Marcos Felipe... Ele se lamenta... Disputou com o Jacaré, melhor pro Jacaré... Já partiu aqui pelo lado direito o Everaldo, ó... Tá pedindo, ó... Jacaré carrega... Tocou a bola pro Cauli pelo lado esquerdo... Já entrou na área, jogador do Bahia... O toque pra trás, o chute do Jacaré... A bola vai por cima do gol... Eu achei que o Jacaré tocou errado pelo lado esquerdo... Já faz o lançamento aqui pelo lado esquerdo... Olha o Everaldo, ó... Partiu em velocidade... Vai pra cima dele o Robson... Fez o corte no Robson... Toque de calcanhar... O chute... A bola vai pra fora... Se lamenta o Cauli... O toque de Everaldo... Olha a bola por dentro... Bela finta do Puma Rodrigues... Vai pintar cruzamento com o pé do Raul... Dominou dentro da área... O toque pra trás... Olha a chance do Vasco... Ameaçou chutar agora sim... Em cima do Canu... Chegou o bateio... Do Gabriel Peck... A bola explodiu no Canu... E saiu... Piperdo... Mas... Não é por falta de gente do Vasco... Olha o Tassiano pro Everaldo... Dominou dentro da área... Fez o corte... Everaldo... Ameaçou bater em cima da marcação... Foi bem o Vasco... O Orelhano vai pra cima dele... Olha o cruzamento... Toque de cabeça... Bola... Manda a bola aqui na ponta... Vem o Iago Felipe... Olha o toque no meio... Arthur Salles... Bateu... Defendeu... No Jardim... Os três que entraram... Fizeram a jogada... Hein... O Iago Felipe... Tá sobrando espaço... Olha o Orelhano... Orelhano... Grande jogada pro Pedro Raul... Dentro da área... O toque pra trás... Pintou cruzamento do Carabarral... Corta o Jacaré... É... Passeando... E aí o Rodrigo fez a falta... Tentou chegar ali...